Pois é, tô aqui em frente à loteria, né? Pois é, é o seguinte, deixa eu guardar o dinheiro aqui. Aqui, ó. Guardar aqui. Tem que pagar aluguel, etc, né? Olha só, como é que pode o Brasil em crise aqui, a fila do aposentado, aposentado que a maioria aqui, pra pegar o... Como é que chama? Aposentadoria, né? Três fábricas da Vox e Vagam fechar, em Taubaté, eles são em Zé dos Pinhais, no Paraná, e São Menado do Campo também. Deixa eu... Cadê o seu papai? Cadê o seu papai? Mas o seu papai já foi embora, já? Oi. Olha, eu também ia entrevistar o seu papai aqui. Pois é, eu tô aqui atrás do seu papai, eu não tô achando ele, não. Pois é, é o artista aqui, aí tá lá. Bom dia, senhor. O que que tem de novidade aí, senhor? Rapaz, a gente vai me pagar energia, que senão corta, viu? Pera aí, aqui, olha só que bonitinho aqui. Vira pra cá pra filmar o seu chapéu aqui, seu papai, que legal. Eu tô precisando de um desses. Pô, ah, o senhor vem pagar a conta, né, aqui? É porque senão paga a conta, viu? É, exatamente. É, senão paga a conta, viu? Fala, grande artista, cantor e músico aqui. Toma aqui, toma aqui nessa pegada, viu? Fez a música, o ar-condicionado quebrou. O ar-refrigerado, o ar-refrigerado, né? Quebrou. É assim, a gente tem que ter humildade, viu? Que é no chão. Esses grupos aí... Ah, você tá falando dos grupos, é muita fofoca, né? É muita fofoca, mas ele não calça nem a nossa sandália, viu? Tá bom, eu vou botar teu depoimento aí, lá, lá, para os grupos. Pois é, a TV então que mostrou, olha só, o Brasil em crise, a gasolina já vai subir no dia 1º de julho, aí que os impostos já vão ser liberados pelo ministro Haddad, né? Como é que vai ficar? A situação tá periclitante, o Brasil tá andando pra trás, a Bolsa de Valores despecou essa madrugada, é. Pois é, como é que vai ficar? Alô, Mucambo, como é que vai ficar o comércio aqui de Mucambo? Alguém tem que dar uma injetada aqui? Como é que fala no comércio aqui? É dar uma palestra de como sobreviver, sair da crise, né? LTV é pra você, um beijo, amo todos vocês. LTV é aqui em frente então, acabei de pegar aqui o meu Bolsa Família e o pessoal aqui já tá atrás do dinheiro da aposentadoria pra poder gastar e pagar as contas. LTV é pra você.